Olá, eu sou a Helena Saifert, nutricionista, membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes e também faço parte do Comitê de Organização do próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele será realizado em Brasília, em outubro. A nossa participação vai incluir falas em mesas e painéis abordando temas como dieta inflamatória, qual o papel no diabetes, qual a prevenção, o cuidado nutricional do diabetes na atenção básica, como inserir esse cuidado na base do nosso cuidado de saúde, nos centros de saúde, nos centros de atenção básica. Para o público, nós vamos ter a participação de um colega nutricionista, onde os participantes, os portadores de diabetes, terão a oportunidade de fazer perguntas e questionar sobre questões do cotidiano da alimentação e diabetes. Porque nós temos duas áreas, a nutrição e a gastronomia, que são bastante compatíveis. Nós precisamos aliar essas duas questões, porque na nutrição nós vamos usar alimentos saudáveis, que devem ser utilizados no dia a dia para garantir uma boa saúde. Os dois usados inteligentemente juntos vão trazer uma alimentação diária que associe nutrientes e princípios nutritivos, princípios de saúde, com preparações que associam as técnicas dietéticas, aromas, associação de sabores, trazendo para a nutrição saudável o paladar e o prazer em comer. Nós vamos ter no Congresso duas oportunidades de experimentar essa questão. Dois workshops de nutrição, diabetes e gastronomia. Um workshop associando gastronomia, nutrição, diabetes e alimentos funcionais, com a participação do renomado chefe de Brasília, Francisco Ancilheiro. Ele vai preparar receitas usando alimentos funcionais dos diversos biomas. Após a preparação das receitas que ele nos vai ofertar, nós teremos a degustação pelos participantes. Na outra oportunidade de um workshop, nós vamos ter duas colegas nutricionistas, uma delas com especialização em gastronomia, e também vão desenvolver receitas e comentar sobre a interface entre diabetes, dislipidemia e doença celíaca. Com certeza, partindo do princípio que nós temos que praticar aquilo que orientamos, ficou acordado entre a presidência do Congresso, o Departamento de Nutrição e o corpo dirigente da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que nós elaboraríamos um conjunto de diretrizes com relação ao fornecimento de lanches e refeições para os congressistas. É compromisso da Presidente do Congresso fazer valer as diretrizes que orientam o fornecimento de refeições no Congresso, contando para isso com total apoio do Departamento de Nutrição na Supervisão e da Direção da Sociedade Brasileira de Diabetes para que consigamos fornecer refeições e lanches preconizados pela alimentação saudável. Porque nós temos que praticar aquilo que orientamos, então as diretrizes elas preconizam evitar temperos industrializados, usar ingredientes naturais, evitar gordura trans, frituras, associar os conceitos de nutrição e gastronomia para que a gente possa ter a oferta de lanches e refeições interessantes, agradáveis, mas que nos auxiliem a manter os conceitos da alimentação saudável. É isso aí! Continue ligado nos boletins virtuais SBD. Aqui você recebe dicas importantes e informação para o seu dia a dia.